Oi, tudo bem? Boa tarde. É, só me informar se a gente tá próximo do Leblon. A gente tá longe pra caralho do Leblon. Eu vou matar aquele motorista. Incompetente. Mas é lógico que a gente tá de veras longe do Leblon, né, Laura? Você olha pra isso daqui. Não sei nem se a gente ainda tá no Brasil. Não, pô, é Brasil sim, né? Olha ali na parede. Olha a história cena, pô. É que a gente não tá muito acostumado a ser do Leblon. Quando a gente sai, geralmente, a gente tá de lanche em Angra. Parece outra cultura, não é mesmo? Ah, mas no caso, vocês vão querer comer o quê? Ah, vocês comercializam alimentos? É porra pastelaria, né? Eu te falei que não era loja de pneu, Regis. Mas do lado de fora, parece, Laura. Agora você, tem certeza, vai querer se alimentar aqui. Regis, eu tô morrendo de fome, Regis, eu não tô me aguentando. Querida, você deu pra mim um temaki em Califórnio? Ô, dona, não tem temaki aqui não, porque é pastelaria, né? Ah, pastel. Pastel, porra, aquela massa frita assim. É frito? Frita. Tem glúten? Não, tem milho, tem carne. Deve ter glúten também. Glúten fogar? Não, isso aí não tem, não tem. Tem smesh, tem stack? Não, dona. Tem tofu? Sabe qual que sai bastante aqui? Pastel de queijo, certo? Ah, tem brilho. Camembert, roquefort, gorgonjola. Não, tem queijo, queijo mesmo, sem sobrenome. Serve. Meu Deus, tá muito, você me vê um desse, por favor. Laura, com cuidado, você tá acostumada a consumir essas iguarias e a gente vai fazer mal pra você, meu bem. É esse? É, esse aí mesmo. Esse aqui é o quê? É o... É de segurar. Que come é o pastel mesmo, o amarelo. Ah, entendi. Comi, porra, bota a porca e mastiga. Ah, tá. Laura, com cuidado, por favor. Pega, porra. Depois, não vai te fazer bem. Isso. Almond gel. Honey. It's very delicious. Você tá falando sério? Really. Hum. Hum. Nossa. Hum. Vem um retrogosto maravilhoso. É com azeite e o trufado? Nada, é óleo mesmo, porra. Ah, e quanto custa? Então eu vou fazer um preço em camarada pra vocês que são lá do Leblon, vieram aqui conhecer. 90 reais. Oi? Querida, a gente não paga isso nem no Leblon. Mas a senhora não falou que era uma experiência pitambesca, caramba? Então, 90 reais pode ser? A gente parcela no cartão. Aceita American? Show it to you too. That was my God mortal! Autumn Mountain believes in the health in the body not so you have him. That was my God's寶to. You see again?